Música Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. Hoje o programa vai tratar sobre o Carnaval em Santa Maria, ou mais especificamente, a não realização dessa festa popular há alguns anos aqui no município. Para contribuir com o debate, contamos com a presença de Olivar Lima Rojas, carnavalesco e aderecista, Leonardo Ribeiro, presidente da Associação das Escolas de Samba de Santa Maria, Luciano Ribas, presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, e Guilherme Cortez, chefe da Casa Civil da Prefeitura de Santa Maria. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria iniciar já fazendo uma pergunta genérica para os quatro debatedores, uma pergunta com uma resposta bem objetiva. Na visão de cada um de vocês, qual a importância do Carnaval para a população, para o Santa Mariense? Que ia conversar, começar com o senhor Olivar, por favor. Bem, eu acho que a importância do Carnaval é muito grande para a nossa cidade, já que a gente tem um público carnavalesco para comprovar todos aqueles anos que eu vivi o Carnaval, que eu estou desde os 70, envolvido na área cultural da Santa Maria, principalmente no Carnaval de rua, é um público muito grande, abrange várias camadas sociais, e isso aí eu acho que foi um regresso muito grande para nós, porque é Carnaval da Renda, Carnaval do Emprego, é uma série de atividades. Para comprovar, a própria violência em Santa Maria diminui muito. Então eu acho que, embora não tenha acontecido esses quatro anos, a gente ainda tem a expectativa que possamos ainda retornar com o Carnaval de rua de Santa Maria. Leonardo, por favor. Bom dia, Luciano, Guilherme, Nia. Enquanto a gente achar que o Carnaval é despesa, nós vamos sofrer sempre, porque a gente não vê a parte do lucro dele, a renda que dá. Até por hotéis, até por... Eu brinco sempre que agora mesmo está saindo, até o Nia está ajudando, está saindo seis ônibus para Júlio de Castilho. Dois lá e Cruz Alta mais quatro. Então quer dizer que o nosso público está saindo. Eu estou tentando achar uma van para nós nos levar a Itaqui, Jaguari, essa região toda, está tudo lotado. Então o nosso pessoal está saindo da nossa cidade para ir para outros lugares. Mas a gente tem que também, claro que a gente tem uma consciência, que a gente vai entrar no debate e tudo, mas a gente vai ter que voltar nessa consciência e dizer enquanto a gente achar que o Carnaval é despesa, nós vamos sofrer muito. Isso independente do poder público. Eu sempre digo isso. Independente de partida e nada. É a visão de Carnaval, de cultura, não só o Carnaval. Porque se a gente começar a analisar o todo, a cultura nossa, nós estamos dando uma parada, dando uma segurada, e a gente vai precisar mostrar isso. Por quê? Porque daqui a um pouco a gente está perdendo muitos jovens. Eu sempre digo, as escolas, a gente consegue entrar num público que é muito difícil de você atingir. que é aquele público lá da periferia, da comunidade mesmo. O Guilherme mesmo trabalhou e sabe na mocidade. Para concluir, por favor. Que é muito difícil. Eles têm uma região que é carente, mas eles são apaixonados pela escola. Então, esse público que a gente tem que resgatar. Mas a gente vai, aos poucos, vai. Senão, eu vou mentir. Guilherme, por favor. Qual a importância que o Poder Executivo analisa e vê do Carnaval para a população de Santa Maria? Bom, fazer inicialmente uma saudação, Matheus, Luciano, Leonardo, Alnia. É uma satisfação estar aqui e conversar um pouco sobre o Carnaval. Primeiro, para mim, não tenho dúvida da importância do Carnaval. É a maior festa popular brasileira. O Carnaval é um evento, é uma grande festa de inclusão, como o Leonardo falou. Aquelas pessoas que, muitas vezes, não têm alternativas para outros eventos e não têm como ir em outro evento, como ir em um clube. Ele vai no Carnaval, muitas vezes na Escola de Samba, no Carnaval de Rui. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu nasci, me criei, e participei, e ajudo até hoje. A minha escola, que é a Mocidade, como o Leonardo mencionou, embora na posição do Poder Público, eu entendo e reconheço a importância do Carnaval. E ele é um instrumento importante de cultura e que precisa ser repensado, sim, em Santa Maria. E também, de certa forma, o Poder Público vê, sim, a importância dele, mas o Poder Público não pode mais, e é uma grande discussão que se tem que fazer, é bancar sozinho, como não banca mais nenhuma atividade. Então, essa é a discussão. Mas, em relação à importância do Carnaval, não tenho dúvida, não tenho dúvida da importância do Carnaval, tanto para a questão, evidentemente, para a questão da cultura, mas muito mais além, para aquelas famílias que muitas vezes não têm um acesso à cultura e vivem o Carnaval, trabalham pelo Carnaval. E as próprias pessoas que compõem as escolas, a gente vê que são abnegadas, são pessoas dedicadas e têm que fazer esse reconhecimento, que não deixaram, de certa forma, mesmo não tendo o Carnaval de rua, não deixaram morrer as escolas aí, nas suas quadras, em atividades durante o ano também. Luciano, por favor. Inicialmente, queria cumprimentar os colegas debatedores, o Matheus, agradecer o convite da TV Câmara. A TV Câmara é uma TV pública, e comunicação também é um direito humano, direito à comunicação, e uma emissora como a TV Câmara é importantíssima para isso, porque ela dá transparência para os atos do legislativo. E quanto mais as pessoas acompanharem os atos do legislativo, mais souberem sobre a sua cidade, mais condições elas vão ter de ajudar a resolver problemas como esse do Carnaval. Eu me sinto bastante à vontade de opinar, porque de todos nós aqui, exceto o Matheus, que eu não sei se é um carnavalesco ou não, eu não sou ligado ao Carnaval. A minha área é a produção audiovisual, por isso eu sou de presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, mas o meu vínculo com a cultura me faz ter uma visão muito parecida com o que o Leonardo estava falando. O Carnaval e qualquer outra manifestação cultural, não pode estar inserida apenas no seu próprio contexto, apenas nas suas próprias circunstâncias e pessoas envolvidas. Há uma dimensão, além do fazer a cultura, há uma dimensão de atividade econômica muito importante que faz com que a cultura tenha uma importância inclusive para a sobrevivência das pessoas. Quantos e quantos profissionais, em todas as áreas vinculadas à cultura, sobrevivem do seu trabalho fazendo uma atividade voltada para a comunidade. O que eu acho inicialmente, Matheus, que para mim é a síntese das minhas visões sobre a cultura em geral e sobre o Carnaval também, é que nenhuma festa como essa não pode ficar sob a tutela apenas da vontade da iniciativa privada. É importante ter projetos de captação de recursos via lei? Sim, é muito importante. O problema é que uma situação como a do Carnaval, ela às vezes mexe até mesmo com preconceitos das pessoas que fazem o financiamento. Lembrando que inclusive o financiamento é dinheiro público, é imposto, que é renúncia fiscal. E aí você pega um particular determinando para onde vai o investimento público, que é o dinheiro da captação das leis. Então, isso tem que ser colocado dentro da discussão para pesar o que o poder público pode fazer, o que é de responsabilidade exclusiva das escolas, o que o conjunto da cidade deixa de fazer e com isso perde, de que maneira esse contexto todo é inserido, inclusive em discussões como essa, o preconceito que existe contra o samba, contra as comunidades negras, contra as pessoas que são excluídas e marginalizadas, não apenas por sua condição econômica, mas muitas vezes simplesmente pela cor da sua pele. E para mim o Carnaval tem que ser debatido assim, sim, porque ele não é apenas uma festa, ele tem uma expressão cultural, inclusive da defesa da consciência de milhares de pessoas por esse país, nessa cidade, nesse país. E eu queria iniciar essa segunda rodada com o Guilherme. A gente tem visto várias reportagens nos meios de comunicação, nos jornais, enfim, em rádios, mas eu tenho que fazer essa pergunta. O desfile parece que não vai acontecer esse ano novamente. O Carnaval está inserido em alguma programação? A Prefeitura pretende promover alguma atividade alusiva ao Carnaval esse ano? Ou por parte do Poder Executivo não vai ter nenhuma promoção alusiva ao Carnaval? Por parte do Poder Executivo, e eu concordo com o Luciano em que a gente precisa, que não basta deixar apenas no particular e no privado. Enquanto o Poder Público e a Prefeitura, o ano passado, por exemplo, em 2019, nós propusemos às escolas um investimento público, um repasse público para o Carnaval, onde não foi aceito, mediante algumas condições, que era justamente, na nossa visão, fazer com que a cultura do Carnaval, durante o ano, se mantivesse acesa e se mantivesse através das nossas escolas, que era a proposição feita em 2019. A Prefeitura não vai promover nenhum evento em 2020, nós vamos apoiar as iniciativas que, porventura, verem a ser apresentadas, mas nós, enquanto Prefeitura, não vai se promover nada de Carnaval, especialmente em razão das próprias escolas, que não houve um entendimento nesse sentido. E o Carnaval de Rua, ele passa muito pelas escolas. Leonardo, o que é a associação, esse panorama, com essa posição do Poder Executivo, o que as escolas de samba, a associação, estão organizando, estão promovendo para esse ano como atividade de Carnaval? Existe alguma programação? Cada escola está fazendo a sua parte, mas eu vou entrar num detalhe que o Luciano e o Guilherme falaram, que é o seguinte, para nós poder fazer o Carnaval, você tem que estar organizado. E isso, a gente não pode tirar os méritos, as escolas também têm que estar organizadas. A gente não vai tapar o sol pela perneira porque a gente não é disso e a gente tem que ter, né, Nia? Acho que as coisas têm que ser bem claras, a gente briga por isso. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos organizando essas escolas. Tanto que a gente foi buscar, tem um valor que nós estamos pagando o X, estamos pagando a receita, para que as escolas poderem fazer essa PPCI, que é muito difícil. Aí o Guilherme pode dizer que está, não digo ajudando, mas brigando, porque o quanto brigou, e eu posso dizer no ar isso, e não estar na presença dele, para a mocidade não perder a área dela, porque muitos querem aquela área, que é uma área nobre. a gente é muito complicado de fazer carnaval. O nosso hobby é muito caro. Eu brinco, esses dias eu estava vendo, Luciano, a dimensão que é o cinema, essa parte de coisa, a gente brinca com isso também, porque o nosso hobby é muito caro, não é tão fácil fazer. Então, a gente acha assim, o carnaval tem que ser programado e organizado. As pessoas acham que a gente fala em carnaval só em novembro, dezembro, não. A gente tem que pagar IPTU, a gente paga água, a gente paga luz, a gente tem que fazer riso. Ah, não, vocês não anunciam. Esses dias eu escutei, quando anunciaram, ah, não vai ter carnaval, aí diz um cara, ah, graças a Deus que pararam de dizer que iam botar na saúde, e no asfalto, porque daí diz, ah, os caras só se mexem no novembro. Não, a gente se mexe o ano todo, só que a gente não pode anunciar muita coisa, porque a gente não tem PPCI. Essa semana, alguém já denunciou o Taimbé. O Bica começou a ensaiar e já teve denúncia. Os bombeiros já ligaram. Então, tem tudo isso ainda. Mas o que a gente diz? Que sozinho, a gente não quer que a prefeitura faça sozinho. Porque não pode, a gente sabe disso. Eu não lembro, tipo, não tem como tu bancar tudo. Porque não tem. E não é isso. A gente não quer que a associação seja o pai da criança. A prefeitura, não. Até porque a gente esperou muito tempo isso. A gente já vem com esse mal. Por isso que a gente vai ter que mudar um pouquinho, Luciano. Essa parte do carnaval, essa parte de esperar as coisas acontecerem, porque nada cai do céu. Então, uma coisa que a gente conseguiu, que todo mundo dizia, ah, as escolas não se falam. Não. A gente hoje fala, a gente conversa, a gente se troca, a gente se ajuda. Por quê? E cada escola vai estar fazendo a sua. A vila vai tocar aqui em Santa Maria. O pessoal, algumas vão jogar fora. Alguns vão para a Uruguaiana. Alguns vão para a Júlia. E aí está o problema. Porque daí nós estamos começando a sair fora do nosso foco. E aí, daqui a um pouco, a gente começa a perder o nosso foco aqui. E é isso que a gente, claro, que é isso que a gente está brigando, que a gente está conversando. E volto a repetir, na frente do Guilherme, também aí, que pode dizer isso, são cinco anos que tem carnaval. Cinco anos que a gente vem batendo. Fizemos uma lica, fizemos uma roanê, até tem um valor que o Guilherme ainda conseguiu com a Suclin, que posso dizer. É isso, né? Mas a gente, disso, a gente tem que tirar um pouco mais. Porque fazer o carnaval é muito complicado. Só que a gente não quer fazer qualquer coisa. Não é o tamanho, a gente quer fazer o carnaval. Não é o tamanho, não nos interessa o tamanho dele. Mas a gente quer fazer o carnaval de rua. Por que isso? Porque a gente acha que é mais seguro. Pessoal, a gente, olha o índice de violência que está tendo. Como é que nós vamos reunir, como o Jaguari, vou dar um exemplo, que reúne numa praça, tudo. Só se a gente, nós, Santa Maria, eu acredito, dizer uma coisa nossa, a segurança é o mais importante. Só para concluir, para te abrir uma quadra de uma escola de samba, hoje, sem nada, Luciano, custa quase, três mil reais. Sem nada, sem nada. Por que eu te digo isso? Som, segurança, porque as pessoas têm que ter uma comunidade. Têm que ter uma segurança. A parte de uma banda, ter uma atração, para te poder, já sai arrancando com menos. Mas isso tudo, a gente sabe, como eu digo sempre, é um hobby que a gente tem, que eu digo que é muito caro, mas que as pessoas, muitas vezes, te dão o retorno. Te dão o retorno. Mas isso a gente vai, agora, nos anos, a gente vai voltando. Seu Olivar, nós falamos aqui, o Leonardo falou, o Guilherme, enfim, o Luciano também, dessa questão da realização do carnaval, foi tocada também a questão da organização, das entidades se organizarem, para o público que está nos assistindo, consiga mensurar, de repente, nem todo mensura, como é o dia a dia de uma escola de samba, o ano de uma escola de samba. Às vezes, a gente vê muito nos meios de comunicação, a partir de novembro, dezembro, mas tem toda uma vida de uma escola de samba. Como é que é o funcionamento, como é que é a sua organização, como se dá a sobrevivência dessas entidades durante todo o ano? Bem, a sobrevivência das escolas de samba, a gente faz com muito sacrifício, muita dificuldade. Por quê? Porque a gente trabalha o ano inteiro. Às vezes, o pessoal fala, ah, não estou vendo o movimento, mas uma diretoria é responsável pela quadra, como o Leonardo falou, nós precisamos apagar a luz, a água, tem que ter alguém para garantir a sede da escola, senão, sabe o que acontece, vai lá, não tem mais nada. Então, a gente, a diretoria, faz esse trabalho. Nós, na área do carnaval, a gente se preocupa, porque a gente sabe que o recurso do carnaval hoje envolve muito dinheiro. Então, a gente se preocupa por quê? Porque a gente precisa dar uma resposta para o público. Toda escola que eu passei, não é que o pessoal me cobra, mas quando eu chego lá, o pessoal quer título, ou quer entrar entre as três primeiras escolas. Graças a Deus, tem a felicidade de, quando não ganho, já ganhei muitos, já perdi muitos também, acontece, mas a gente sempre fica entre as três escolas classificadas. Mas para fazer isso aí, a gente sabe que depende de recursos, porque o gasto é muito. Então, você tem que ser criativo, mas nem, você não pode fazer uma escola só com criatividade, vai ter que mexer no bolso, vai ter. Então, a diretoria tem que fazer esse trabalho e buscar esse recurso. O Carnaval Santa Maria, hoje, eu diria assim, ele está com um preço mais alto do que os anos anteriores, porque todos os profissionais, todo aquele pessoal que trabalha na área de costura, de solta de carro, carnavalesco, figurinista, todos eles ganham. Eles assinam o contrato, a harmonia de uma escola de samba, de samba, hoje, às vezes, com seis, sete pessoas, eles cobram e não é barato. Não é. Então, a diretoria tem que ter esse compromisso de garantir, não pode-se mais enganar ninguém, nós vamos pagar e não pagar. Eu vou entrar no debate, eu vou entrar bem, um minutinho. Eu vou passar para o Luciano. Só para contar, eu sempre tenho um caso do mestrezinho, e o Nia estava lá, a Barão, quando foi campeã, ela trouxe umas roupas de fora e umas de que fizeram em casa. Até hoje, o Zinho conta, a maior tristeza deles, as pessoas pegaram todas as roupas de fora e deixaram todas as de casa, porque, como diz o Nia, eles querem glamour, quer coisa. Então, isso é complicado também, como diz o Nia, a gente gasta muito porque você paga os profissionais, mas é um detalhezinho que a gente sempre conta porque as pessoas dizem, ah, o carnaval, mas eles querem destilar, mas eles querem destilar bem. Não adianta tudo vir em ponta a frente. E muito criticado, inclusive, pela comunidade local. e hoje em dia, o componente, praticamente, a escola veste dos pé à cabeça. São poucos que têm para dar para uma sapatilha ou não têm vontade de dar. Tem muitos que eu sei que não têm vontade de, querem desfrutar no momento e pronto. Então, essa política, a gente tem que também mudar dentro dessa escola de samba. Acho que nós precisamos sair com menos componentes, mas que o componente que participe, que colabore também. antes de encerrar, vou passar para o Luciano. Luciano, eu queria saber como o Conselho de Políticas Culturais avalia esses, vamos para o quinto ano, sem carnaval, como vocês, se vocês debatem isso ou não, o impacto disso para a sociedade de Santa Maria não tendo essa festa, que é popular não só aqui, mas em todo o Brasil. Matheus, a pauta específica do carnaval desde que eu assumi a presença do Conselho que foi no final do ano passado, ela não entrou em discussão. Nós tivemos duas reuniões, uma agora no início de fevereiro, mas não estava em pauta especificamente o carnaval. Mas eu acho que eu consigo refletir um pouco da opinião média dos 20 segmentos que integram o Conselho. A gente, obviamente, não pode esperar tudo do poder público, porque a situação financeira do país, de uma maneira geral, cumpre muito nos últimos, principalmente nos últimos três anos. A queda da arrecadação, uma cidade como Santa Maria que vive basicamente no que os funcionários públicos trazem para cá e os funcionários públicos têm sido desrespeitados tanto em nível estadual quanto nacional de uma maneira absurda. Felizmente, aqui na prefeitura ainda se tem uma política, uma massa salarial ainda forte, porque tem um plano de carreira bom, etc. A situação, certamente, o funcionário diria diferente, não é, Guilherme? Mas não é tão ruim quanto é no Estado, que está com o salário parcelado há cinco anos e esse verdadeiro desmonte que está acontecendo nessa questão federal. Bom, a cidade que vive disso tem que pensar alternativas. E aí eu me pergunto, por que Uruguaiana, uma cidade longe de tudo, muito menor que Santa Maria, conseguiu fazer um projeto de longo prazo, porque não caiu do dia para a noite, não caiu do céu, o que aconteceu em Uruguaiana, certamente teve investimento muito fora da prefeitura também, o Sanchotene, acho que começou na época, na prefeitura e a adesão da comunidade, porque se não é só o poder público que financia, embora ele faça a sua parte, precisa bancar a festa. Sabendo que a festa não é só uma festa, os hotéis de Uruguaiana devem estar com reservas lotadas há muito tempo, os restaurantes não se fala, transporte, o que quiserem levantar. Volto a perguntar, o que Uruguaiana tem de melhor do que Santa Maria, a não ser ter um rio do lado, facilita a captação da água, que faz com que eles tenham um canal famoso no Brasil inteiro e nós não consigamos pensar. Então, quando eu digo refletir a média do pensamento do Conselho, é enxergar as coisas com vários atores juntos, cada um fazendo a sua parte, num projeto a longo prazo, porque se começar hoje, o fruto vai vir daqui a cinco anos. Não vai ser na gestão do Jorge, não vai ser na gestão do próximo prefeito, se for a reeleição, seja outro. É uma coisa que vai acontecer com muitos anos, mas fica para a vida toda. Depois que esse processo começar a andar, é como qualquer outra área da cultura. E aí, Matheus, eu venho num exemplo recente que é da área do cinema, que é o filme coreano, O Parasita, ganhar o Oscar, que é uma coisa absurdamente inesperada, mas que também não caiu do céu. O governo da Coreia faz 20 anos que está investindo pesado em cultura. Investe em literatura, investe em música. O K-pop, que é essa música que o Burizada gosta hoje em dia, os adolescentes, ele teve investimento pesado para a promoção dele. E o cinema também. Então, cultura, e aí a tal da cidade de cultura tem tudo para fazer isso, é um fator da afirmação e de propaganda da própria cidade. Mas aí precisa, não só do poder público, eu tenho certeza, a gente conhece as pessoas. Se for dependência ou da vontade deles, eu acho que estava resolvido. Tanto dessa gestão quanto das anteriores. mas aí a cidade tem que despertar. As elites econômicas dessa cidade, elas têm pouquíssimo respeito pela cultura. Elas não são merecedoras do que existe de expressão cultural nessa cidade, com raras exceções. Eu citaria, por exemplo, a ENI. A ENI, sim, é uma exceção. Eles investem em cultura. Há outras, sim, há outras. Mas a média das pessoas que têm poder econômico nessa cidade não respeitam a cultura, não entendem o que é feito e acham que é coisa de vagabundo, de pessoa que está diletando, de quem não quer, que está afim de trabalhar e não enxergam o peso econômico que a cultura tem no Brasil. Vou dar um exemplo só para comparar. Nós podemos fazer um estudo sobre isso em Santa Maria. Estamos negociando com a Universidade Federal para ela fazer o estudo do peso econômico da cultura. Mas vou citar o audiovisual. O audiovisual, no Brasil, representa 0,5% do PIB. São bilhões em arrecadação. Em Santa Maria, nós estimamos, só no setor do audiovisual, estimamos que mais de 300 pessoas vivam exclusivamente do audiovisual em todas as suas manifestações. Vivam, não é assim, faz de brincadeira. Faz a área cultural, mas faz a parte econômica. Por que no carnaval não pode ser a mesma coisa? Tem tanta gente boa. O Luciano, por exemplo, Santos, que é um excelente carnavalesco, mestre em artes visuais pela Universidade Federal de Santa Maria. Só pegar um exemplo, um cara que é um artista e que trabalha fortemente nessa área. Mas cada um tem que fazer a sua parte. E eu acho que debater o caminho para isso. Tá certo. Bom, chegamos ao final desse primeiro bloco, passamos um pouquinho e voltamos em seguida com o segundo bloco desse Câmara Debate que está debatendo o carnaval em Santa Maria. Siga conosco, não sai daí, voltamos em seguida. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Ver o extrato previdenciário do seu sofá. É pra já. Solicitar salário maternidade sem se preocupar. É pra já. Simular sua aposentadoria sem complicar. É pra já. Fazer agendamento na hora que precisar. É pra já. Consultar o extrato pro imposto de renda de qualquer lugar. Conheça o meu INSS. Tenha serviços e benefícios onde você estiver. Baixe o aplicativo ou acesse o site Meu INSS. Precisou? É pra já. Estamos de volta com o segundo bloco do Câmara Debate de hoje que está discutindo o carnaval ou a não realização do carnaval pelo quinto ano consecutivo aqui em Santa Maria. Queria iniciar esse segundo bloco fazendo com o Guilherme Cortes. Guilherme, foi a secretária de Cultura Marta Zanella por várias oportunidades se manifestou nos meios de comunicação inclusive aqui nesse debate a gente já em off e também durante o debate já levantou essa questão que é a não adesão do empresariado local o não apoio dessa classe ao carnaval eu queria fazer duas perguntas em uma pra ti porque na tua visão o empresariado não aderiu ao carnaval como de repente aderiu ao esporte a outras áreas já que é uma dedução não é propriamente um investimento acaba abatendo no imposto então não é um investimento assim é uma uma troca digamos assim e se a prefeitura não poderia ter tido um posicionamento uma atitude mais proativa nesse sentido bom Matheus primeiro a primeira análise que se faz a primeira missão e é por isso que a gente está debatendo aqui acho que isso é muito importante é fazermos uma reflexão interna nós precisamos mais do que não podemos culpar o empresariado enfim ou qualquer outra instituição que nós precisamos fazer uma reflexão interna e uma reorganização interna nós falamos aqui no intervalo nós temos que mostrar o valor do carnaval nós temos que mostrar o valor e aí a prefeitura não há problema nenhum em reconhecer isso a prefeitura também ela deve ser protagonista junto com as escolas e com a associação e talvez aí não tenha a gente não tenha conseguido um entendimento nesse sentido talvez esse é o ponto que precisa avançar então nós precisamos resgatar na minha visão o valor e a credibilidade a ex-presidente não é a presidente Vanilda falecida Vanilda do Unísio do Itaimbé e que era bastante polêmica também controverso e ela brigava bastante mas a presidente Vanilda falou numa reunião isso eu estava presente muitas pessoas não gostaram que tem que resgatar nós temos que resgatar nossa credibilidade e incluir nisso junto e não é credibilidade no lado ruim é uma credibilidade justamente das pessoas que tem adesão das pessoas encontrarem o valor do carnaval então isso esse é o principal desafio esse é o principal desafio que nós temos para que os empresários enfim que todas essas as pessoas que poderiam investir em dinheiro privado que é público mas que acaba sendo uma decisão do privado no carnaval e por outro lado da prefeitura nós tivemos em 2018 nós fomos a campo junto com a associação para buscar recursos para esse projeto para buscar recursos para esse projeto então teve sim uma postura proativa como teve no ano passado onde nós propusemos as escolas inclusive um valor financeiro menor do que talvez o necessário mas acho que nós temos que começar começar da base porque nós perdemos esses 5 anos então precisa essa reorganização das escolas não adianta a gente querer já sair logo com o desfile enfim com todo o investimento não temos que nos reorganizar buscar essa essa adesão das pessoas e do público novamente para que a gente tenha um projeto de curto, médio e longo prazo para poder colher os frutos no futuro nós temos por exemplo as leis de incentivo quem sabe o próprio conselho tenha editais enfim que serão nenhuma escola participa nenhuma escola participa de nenhum tipo de edital durante o ano em Santa Maria nenhuma então será que não é uma forma também de organizarmos com as escolas ajudarmos as escolas a buscar esses recursos desses editais para fazer projetos durante o ano nas suas quadras para poder movimentar as suas quadras não é um valor grande mas é um valor menor mas que paga os profissionais reconhece os profissionais da estrutura para minimamente estrutura materiais para que se faça daqui a pouco a gente fala das fantasias e o Nia é conhecedor disso daqui a pouco uma escola para jovens enfim para meninas para meninos que estão aí na rua muitas vezes fazer fantasias porque não é um projeto de bateria eu falo sempre isso nós temos uma dificuldade de componência de bateria às vezes se traz componência de bateria de fora não se consegue formar não se consegue bateria não se consegue mestre de bateria muitas vezes porque as pessoas acabam indo para outros trabalhos não vivem mais do carnaval por que não nós começarmos por aí estou dando inclusive uma alternativa e colocando à disposição nessa reorganização das escolas como o Leonardo falou da estrutura de quadras e a questão também da parte legal e habilitarmos as escolas a buscar esses projetos para que tenha movimento durante o ano nas quadras Leonardo no primeiro bloco tu falava sobre a questão tu fez até uma meia culpa também dizendo que é importante também a participação não só cobrar do poder executivo a organização das escolas das associações porque as escolas tem uma dificuldade tu mesmo mencionaste com a parte legal PPCI alguns alvarás por que hoje as escolas estão com essa dificuldade muitas ou de repente a grande maioria não tem essa documentação legal por que se chegou nesse ponto e tu falasse que já está se fazendo algo para resolver esse problema não isso eu vou entrar no porém já que o Guilherme comentou e o Luciano eu vou entrar no gancho do Luciano também eu acho que a gente antes de mais nada a gente tem que ter política pública para a cultura eu tive eu tive o prazer Luciano de estar na parte da parte do carnaval do conselho e a gente sempre eu sempre pedi e agora como é o Paulo Quadrado que está eu vou pedir para o Paulo também dar uma brigada porque a gente não tem uma lei de carnaval eu vou eu sempre dou exemplo disso porque a gente foi em muitas empresas e aí o Guilherme também pode também que foi também buscar as pessoas perguntam o seguinte vai ter carnaval aí tu diz tá vai a gente está tentando fazer mas e se tentando fazer a gente não tem nada para dizer ó está aqui a gente precisa só pode nos ajudar e coisa e tal porque as pessoas ficam tá a prefeitura está junto a primeira coisa que eles perguntam a prefeitura está junto não tá mas assim isso eu concordo a gente vai ter que ou todo mundo ir junto buscar essa 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 parceria não só a prefeitura não só o Guilherme eu sei que é muito difícil não só o conselho porque daí tu começa a jogar ah só o conselho fica para eles não todos nós vamos ter que nos unirmos isso é uma coisa que a gente a gente já está começando a fazer agora nós já estamos pensando no carnaval independente de quem se vai ter como é ano eleitoral a gente sabe que é muito complicado esse ano é muito porque muita gente aparece nessa época e isso a gente não agora começa todo mundo ah eu gosto de carnaval aquela coisa todo mundo quer ir para as quadras porque é ali aquela coisa então a gente já está começando a trabalhar agora independente de de qualquer coisa mas essa é a política pública de cultura entende não só o carnaval eu estou eu estou tu batendo carnaval também mas eu digo de cultura porque eu acho que a gente precisa disso eu volto a dizer enquanto a gente achar que é que é gasto a gente vai morrer sempre porque não é gasto é investimento então assim por isso o que que as escolas aí a gente vem para nós tá o que que nós temos nós tínhamos que fazer e agora a gente conseguiu fazer tia só para te ter uma ideia fazer um ano que nós estamos com todo o nosso papel do lado no xisto é demorado a gente não consegue apurar agora a primeira escola que tirou do xisto foi a mocidade tá com tudo legalizado agora tirou agora para fazer um ano e pouco tava lá se eu comeu brigando de coisa é muito demorado esse trâmite para te botar tirar de lá voltar de novo sabe é muito muito demorado e complicado as escolas pagam receita federal tem receita tem tudo então tudo isso tu vai juntando da onde tu tira vou usar uma coisa dos abenegados fulano ajuda aqui ajuda ali eu sempre dou um exemplo e ela não tá aqui e eu não é nem puxando o último carnaval quem pagou a metade da quase da escola isso a gente pode dizer foi a secretária Marta Zanella a escola dela ela enlouqueceu e coisa e vamos e vamos e vamos porque as pessoas que gostam de carnaval não dá pra dizer que ela não gosta de carnaval então a nossa briga não é isso independente e como a gente sabe que independente de prefeitura o último ano do nosso do do Schirmer ele disse pode contratar coisa e tal nós contratamos tudo não teve carnaval a gente sabe que é perto o carro mas o que acontece a gente não tem uma política pública mesmo pra cultura e uma lei o que aconteceu com a tertúria Guilherme acho que tu pode menos dizer antes do Schirmer sair mandou pra da prefeitura mandou pra casa eles aprovaram a tertúria querendo ou não tá lá tá aqui tá aprovado então tá no papel a gente consegue chegar numa empresa e dizer tá aqui mesmo que a gente saiba como dizia o Schirmer ah o papel não quer dizer nada mas pelo menos tá ali a gente consegue chegar na empresa e dizer ó nós vamos ter carnaval a gente tá aqui a gente tem uma lei de carnaval a gente tá brigando uma das principais coisas que a gente tá brigando e aí eu te peço Guilherme ao vivo aqui pedindo tá lá com a tua a gente já tinha mandado o Magno antes de falecer tinha mandado com a tua procuradora tá lá pelo menos que nos digam ó podemos fazer isso pode ser assim pode ser assim que ela risque pelo menos o que a gente pode fazer e que consiga mandar de lá pra casa que daí aqui a gente bota a bateria tudo aqui dentro e os vereadores a gente fica com eles aqui né mas isso que a gente esse é o nosso pedido que a gente consiga ter uma segurança também e uma coisa de dizer assim aí a gente começa com o recomeço da nossa organização e de uma lei de incentivo de eu queria passar pro Luciano essa questão agora foi levantada pelo Leonardo a importância de uma lei que o carnaval a nível a nível municipal não tem uma lei né que ampare essa festa popular como tu analisa isso né como presidente do conselho tu acha que seria uma alternativa dentro desse planejamento que tem sido muito citado aqui planejar o carnaval não pensar pra agora mas planejar pro futuro ter uma legislação de amparo que possa suprir essas arestas essas dificuldades Matheus eu acho que a opção ou não pra uma legislação tem que estar nesse contexto mesmo do planejamento né certamente quando tu tem amparo legal por exemplo tu institui no calendário oficial do município a existência daquela festa como diz o Leonardo dá uma credibilidade maior pras coisas então pode ser sim eu acho que um bom caminho nós temos outros exemplos em várias situações né de legislações que ajudaram a pavimentar esse caminho mas eu acho que a questão mesmo o central dela é isso tá no contexto de planejamento né que se enxergue a longo prazo que ajude a quebrar as resistências embora a minha opinião anterior eu reafirme ela a respeito de como a elite econômica enxerga as festas populares eu também entendo o temor de que a coisa não saia de que a coisa não aconteça e isso como um limitador da existência e do apoio mas isso tudo se resolve com todo mundo planejando junto discutindo a sua parte identificando o que pode fazer os limites que o poder público tem o poder público também tem um monte de regras não tem um saco de dinheiro lá num lugar que tu pega o dinheiro entrega pra alguém me dá um recebinho aqui não tem um monte de regramento de fiscalização de lugares onde pode investir onde não pode função da própria legislação enfim tem várias coisas as escolas tem todo um histórico tanto bom quanto algumas coisas que não foram tão boas no passado que precisa ser resolvido superado pelo que o Leonardo diz está em processo e existe também o processo de convencimento da cidade e aí talvez a lei seja fundamental para que esse convencimento das pessoas no acolhimento dessa festa popular aconteça como já foi no passado 30 anos atrás o carnaval de Santa Maria era gigantesco os desfiles na época eram navidadores ainda eram desfiles suntuosos para se pensar na época por que as coisas foram entrando numa espiral de decréscimo identificar os motivos isso também ajuda na solução e aí acho que um bom paralelo é o que acontece na área da tradição do folclore a área dos CTGs do 20 de setembro etc que é uma festa popular também tão popular quanto o carnaval a origem é popular se a Elis se apropriou mais da Semana Varropilha foi por um processo histórico que não nos cabe discutir agora mas a origem é uma festa enraizada na população por que o carnaval não pode ter exatamente o mesmo modelo onde sim o poder público em vários níveis faz a sua parte sim as entidades são organizadas são fiscalizadas sim existem entidades e existe a aceitação da comunidade pensando não é de um ano para o outro mas pensando a longo prazo acho que o carnaval tem tudo para que aconteça algo semelhante e esse preconceito que a gente fala ele se reduz as pessoas percebam que não são pessoas querendo só se divertir não é só isso existe uma expressão da música uma expressão da dança existe uma expressão da história da tradição de valorização de temas importantes para as cidades e está tudo isso expresso ali no carnaval é bonito o Rio é bonito o Uruguaiano é bonito o Porto Alegre tem que ser bonito o Santa Maria também gostaria de incluir o seu olivar no debate e pegando puxando a questão econômica que também foi debatida aqui a questão de não pensar o carnaval acho que foi o Leonardo que falou e também outros debatedores não pensar o carnaval como uma despesa mas sim como um investimento várias pessoas durante o carnaval vivem dessa questão naquele período lucram juntam um dinheiro não dá para obviamente viver somente do carnaval como o carnaval está instituído hoje em Santa Maria mas no período do carnaval muitas pessoas com certeza devem ganhar um dinheiro com essa atividade isso é fundamental para essas pessoas eu queria saber do senhor assim como um aderecista qual a importância dessa renda econômica para essas pessoas e se é possível cada vez mais profissionalizar essas pessoas esses trabalhadores sim mas eu vou voltar um pouquinho ao anterior a questão das escolas com essas dificuldades que tem após uma mudança da lei infelizmente pelo acontecimento da boate começaram a exigir mais rigor com mais rigor e as escolas não estavam preparadas para isso nós fazíamos carro alegórico e passava na avenida tranquilo hoje nós no último carnaval a gente tem que pagar licença contratar um engenheiro pagar e ser liberado pelo CREA para passar na avenida com um carro de 5 metros então as escolas ainda não estavam preparadas simplesmente nós íamos para a avenida montava as ideias que a gente tinha procurar dar a melhor segurança mas hoje mudou então as dificuldades que as escolas tem que o Leonardo falou anteriormente a demora é por isso e eu concordo também em certa parte porque tem que dar segurança eu tenho que ter a minha garantia de botar alguém num carro e saber que eu vou para casa tranquilo para a minha família estar tranquila e a família das pessoas também quanto ao carnaval que o senhor falou que Santa Maria era um dos grandes carnavais era uma referência realmente nós chegamos trazer em Santa Maria Joãozinho 30 Fernando Pamplona carnavalesco você sabe de nome no Brasil era muito grande nós tínhamos no baile municipal que as quatro horas da tarde era aquele movimento aqui na Rio Branco em direção ao Clube Cacheral ali fantasias que vinha de todos os lugares do estado então aquilo ali a época eu tive a felicidade de acompanhar e viver aquilo hoje a gente sente que essa caída essa parada para nós foi muito prejudicial mas eu tenho esperança ainda como eu digo que nós num trabalho em conjunto associação as escolas de samba a prefeitura o poder público poderemos retornar não digo uma grandeza já no primeiro ano mas é um recomeço para isso a gente tem que ter o diálogo a conversa nós precisamos fazer isso agora independente da próxima eleição isso aí não independe você não sabe o que vai acontecer mas nós precisamos fazer um trabalho se nós queremos voltar com o carnaval a gente tem que fazer esse trabalho cedo eu sempre gostei de me envolver cedo trabalhar cedo nessa área e quanto a sua pergunta a questão ninguém vive do carnaval na realidade aqui em Santa Maria Rio, São Paulo sim o pessoal trabalha o ano inteiro é pago é carteira assinada em uma empresa na realidade nós não aqui a gente tem que trabalhar de acordo com o que a escola tem às vezes vamos parcelar vamos recebe um pouco agora e depois recebe mais adiante mas é uma quer dizer para aquele pessoal que trabalha que ajuda que procura estar dentro da escola contribuindo fazendo algum trabalho ele merece alguma coisa e é importante para ele aquilo ali após o carnaval inicia o período de aulas agora às vezes um caderno uma mochila para um filho aquele pessoal mais humilde tem como garantir e às vezes para outras coisas a própria alimentação às vezes um remédio que às vezes não o remédio muitos são gratuitos mas alguns eles têm que comprar mas aquilo ali ajuda muito esse pessoal o pessoal que vende churrasquinhos lanches eu vou te dar um exemplo na Imperial Zona Norte foi o último carnaval que fiz para eles agora esse último ano ali o pessoal perguntava que dia ia iniciar os ensaios porque nós ensaiávamos no campo do Guarani o pessoal trabalhava ali dentro toda a rua era tomada por churrasquinhos os bares ficavam abertos mais tarde e o pessoal ali praticamente fechava a rua até a brigada tinha uma paciência com o pessoal até as viaturas passavam ali bem tranquilo calmo ali para poder mas era uma coisa assim muito interessante eles virem perguntar para nós por que nós não tínhamos iniciado os ensaios porque era uma renda extra é algo mais para eles então é muito importante não é que vá fazer com que seja definitivo aqueles valores ali durante o ano mas é um momento especial como praia o pessoal na época vai para a praia sai daí aquilo durante o ano já não é mais aquilo então é importante por isso que eu digo o carnaval ele é é uma fonte de renda também ele é uma questão de trazer as pessoas para dentro da escola as famílias elas se unem mais se evita questão de violência às vezes o cara está com problema não porque aconteceu isso o cara está lá dentro vai carnaval vamos conversar então é muito importante isso para nós nós estamos encaminhando para o final do programa mas eu queria fazer uma rodada assim bem com resposta assim um minuto de cada um para a gente conseguir fechar no prazo eu queria encaminhar essa questão assim esse olhar para o futuro se falou muito aqui no planejamento não pensar de forma imediatista e sim planejar o carnaval para que sim se tenha sucesso eu queria saber de vocês essa questão a gente tem notado pessoas próximas a gente comentam de atividades em bares em locais aqui de Santa Maria onde escolas de samba e entidades que promovem a cultura popular tem se apresentado e esses locais tem lotado será que isso não seria uma alternativa e eu vou começar com o Guilherme por exemplo a prefeitura pensar em apoiar atividades como essa de uma forma mais organizada com as escolas de samba porque se esses locais de certa forma estão tendo público é que uma parte da população ainda gosta do carnaval e quer a presença do carnaval nessa data então eu queria introduzir essa pergunta e fazer uma segunda pergunta que vai ser para os demais também o que pode ser feito que alternativas podem ser feitas para a gente voltar a ter desfile a partir de 2021 e fortalecer o carnaval de Santa Maria reorganizar o carnaval de Santa Maria bom em relação a essas atividades e com a participação das escolas sem dúvida e a prefeitura ela apoia todas essas iniciativas como apoiou o concurso do Rainha do Carnaval que também é uma atividade que envolve os carnavalescos tem o festival de músicas carnavalescas que é promovido através com o incentivo da lei da iniciativa à cultura e o próprio Rainha do Carnaval nós não tivemos as escolas participando em sua maioria poucas escolas participaram o Leonardo estava lá estava lá comandando a bateria então esses eventos a prefeitura certamente está disposta a apoiar e estar junto com essas iniciativas em relação ao futuro e as alternativas primeiro é importante a gente estar aqui debatendo eu vejo quanto principal eu discordo um pouco com a questão da lei podemos sim o Luciano falou faz parte do planejamento mas a lei por si só não vai resolver ela por si só não vai resolver e eu ainda digo que tem coisas anteriores à lei então as alternativas que nós temos é buscar a primeira questão é reunir todas as escolas a prefeitura é parceira para isso e quais as escolas as escolas todas tem as suas áreas as escolas tem a documentação em dia as escolas tem prestações de contas atrasadas de anos anteriores de 10, 15, 5 10 anos atrás nós precisamos também buscar um entendimento sobre isso porque o poder público como o Luciano falou nós temos alguns regramentos e no momento que a gente tem alguma pendência das escolas não podemos nem repassar recurso então essa reorganização que precisa ser feita eu entendo que logo sim é solucionar essas questões que envolvem a questão legal a documentação das escolas as quadras para que as escolas se habilitar as escolas a buscar esses recursos a receber eventualmente o recurso público que é possível e também se habilitar em vários editais que tem durante o ano e nós podemos auxiliar as escolas isso para poder movimentar as quadras eu vejo isso como alternativa nós não temos outra alternativa inicial como ponto de partida se não essa para que a gente possa começar a mostrar o valor das escolas no momento que tu faz um projeto dentro da quadra durante o ano leva público leva o pai leva a mãe leva o tio leva a tia as pessoas começam a enxergar de outra forma mas o poder público não pode repassar nenhum recurso se a gente não tiver do ponto de vista legal tudo isso regularizado então acho que o desafio é esse o desafio é esse logo não podemos deixar passar e ficar mais um ano dois anos discutindo a questão legal evidentemente que tem uma dificuldade em adequação a PPCI a lei que é que é um Santa Maria é um exemplo negativo foi um exemplo negativo uma página triste da história de Santa Maria mas que nós precisamos aprender com ela não é esquecer mas sim superar e também ver quais as lições que a gente tem disso e as escolas também não adianta a gente tapar o seu companheiro as escolas ou qualquer entidade ela não vai poder funcionar se não tiver minimamente atendendo as questões de segurança as questões legais então eu vejo que esse é o caminho principal a gente está aqui debatendo e buscar essas alternativas como forma como pontapé para reorganizar e a gente ter aí em 2021 ou no máximo se não em 2021 um grande de sírio mas começar em 2021 2022 daqui a pouco ser o ano de consolidar e ter sim um grande desfile com a retomada definitiva do carnaval Luciano na tua visão que alternativas a gente falou e tu também fosse um dos debatedores que mencionasse a questão do planejamento o que é importante nesse arcabouço de planejamento pensar para começar a reorganizar o carnaval em Santa Maria Matheus acho que a base é ter boa vontade e a gente percebe que há boa vontade das partes tanto das escolas quanto do poder público no sentido de construir essas alternativas mas eu acho que existem algumas coisas simbólicas por exemplo se vocês pensarem não faz muito tempo faz 20 e poucos anos a quantidade de clubes que existia com carnaval popular em Santa Maria o 21 de abril a União Familiar o 13 de maio o esportivo o próprio Cacheral que era um clube há anos atrás um clube mais de elite mas que abrigava o baile municipal enfim há outras opções o mercado dos clubes acabou matando os pequenos clubes e os clubes familiares mas o que o Guilherme dizia que os outros debatedores ressaltaram também a violência era menor também porque existia uma relação comunitária mais forte as pessoas se identificavam com o lugar que elas viviam tinha uma frequência de relações sociais muito forte então olhar para o passado não vai resolver o futuro mas olhar para o passado vai dar base para que essa essência das entidades carnavalescas de Santa Maria essa identidade com a comunidade que eu duvido que as pessoas tenham perdido completamente esses vínculos há pessoas que devem olhar para trás com muita saudade do carnaval desportivo do carnaval lá do Neofamiliar do 21 da Associação dos Ferroviários que é uma tristeza ver aquele prédio da Associação dos Ferroviários como está e o que foi aquele clube para a história de Santa Maria então olhar para trás eu acho que é importante por isso porque vai dar base consistência as pessoas vão ver que não é uma invenção não é o Leonardo que resolveu fazer carnaval agora porque ele acha legal acho que isso é importante e acho que outra coisa que poderia ajudar nesse esforço inicial é que aproveitando a base das redes sociais das tecnologias do próprio audiovisual está aí a TV Ovo que é uma instituição fundamental da cidade que se dedica a memória da cidade a outras as universidades mas fazer um reconhecimento das pessoas que estão por trás das escolas das crianças que estão presentes dos profissionais das famílias que tem há três, quatro gerações se envolvido com carnaval a história das escolas mais antigas e das mais recentes resgatar isso e dar nome e sobrenome para essas pessoas vai ajudar o empresariado os vereadores as pessoas que tem poder de alguma maneira na cidade a enxergarem para além das aparências e verem as pessoas que estão lá porque o carnaval em última instância é para as pessoas são elas os que fazem os que se divertem os que tem uma atividade econômica vinculada a isso e essas pessoas é que precisam ser pensadas como um ponto central de qualquer estratégia de planejamento e movimento de todo mundo para justificar o esforço da prefeitura para que as escolas possam fazer também a sua parte Sr. Olivar de forma bem objetiva estamos chegando ao final o que como alternativa o senhor acha que pode ser feito para a gente para Santa Maria reorganizar o seu carnaval e voltar a ter desfile e voltar a ter um carnaval mais pujante como já teve foi mencionado por o senhor e por os demais debatedores no passado várias pessoas perguntaram para mim o carnaval de Santa Maria morreu eu sempre digo para elas não deu uma parada e nós acreditamos que nesse diálogo de hoje e futuramente começando hoje como eu falei nós ainda voltaremos a fazer grandes carnaval em Santa Maria eu acredito é pela primeira vez que eu estou conversando com o senhor no seu caso e pelo seu olhar porque eu notei assim pessoalmente eu acredito muito no senhor e eu acho que o senhor vai dar esse caminho junto com o Leonardo para nós voltarmos a fazer o carnaval seria isso aí Leonardo que alternativas a associação por exemplo vislumbra para mudar esse cenário nós já estamos a primeira é a nossa organização que é nossas falta todas as escolas que estamos assistindo já todas não tem nenhuma que não esteja já está com seus papéis mudando a coisa só estão esperando o ok já tem uma duas já três já estão caminhando esse é o primeiro o segundo que a gente sempre diz o Guilherme o Guilherme pode dizer um pouquinho mais que você não é tanto nós paramos quando nós saímos da vila nós paramos dois anos o Nia trabalhou na vila eu tinha vinte meninos ritmistas pra cá pra lá deu um ano eu perdi oito pras drogas que eu não consigo mais recuperar não dá nem pra te trazer mais eles pra dentro da comunidade porque pararam de movimentação na quadra pararam de tocar fora coisa e tal então assim é uma guerra que a gente tem muito nas escolas muito grande porque a gente consegue tirar um pouco enquanto eles estão lá dentro a gente tira eles da rua começa a conviver então isso é uma coisa que a gente nos preocupa muito porque aumenta muita violência aumenta muita coisa na comunidade então porque eles estão na esquina eu tenho um menino agora há pouco tempo que mataram que era meu ritmista porque então isso é uma coisa que a gente a segunda que a gente vem pedir vou pedir de novo na frente de todos e eu vou pedir pro Luciano também dar uma apertada também que eu vou mandar uma carta pro conselho que é a parte do Guilherme eu entendo Guilherme mas assim é uma também uma segurança pra gente também claro eu volto a repetir o dia que a gente pediu pro Schirmer ele disse assim eu vou fazer mas papel não adianta nada mas é importante pra gente poder chegar ter um pouquinho também de credibilidade dizer ó tá aqui a nossa lei se tu mandar ele lá pra cá eu te prometo que eu vou fazer a bateria vir em todas as escolas nós viemos pra casa aqui em relação a lei as escolas por exemplo praticamente todas são de utilidade pro municipal sim sim então não há problema nenhum mas eu digo não podemos entender achar que só a lei vai ter problema pelo contrário mas é uma segurança até mesmo pra gente poder chegar e é uma briga que a gente tem há anos a gente tem há anos que a gente gostaria de ter essa segurança daqui um pouco porque o momento que chega aqui na casa aí é conosco aí nós vamos vir porque daí nós trouxemos todos os instrumentos e eu sempre digo eu estava escutando agora essa semana só pra terminar o discurso do Marquesan Porto Alegre ele está apoiando voltou a apoiar o carnaval coisa e tal e aí a gente diz o seguinte precisamos estar trabalhando todo mundo junto e isso não adianta não pode ser a prefeitura só ou só a associação você sabe por quê? Luciano as pessoas que nos criticam que as vezes batem não pensa não que as pessoas não batem na prefeitura se ela der o dinheiro pro carnaval porque a gente sabe tem que botar aqui tem que botar as pessoas nem sabem o que que acontece mas tu abre os camarotes Luciano são os primeiros a estar lá são os primeiros a estar lá então aquilo que tu disse porque as pessoas que a gente faz a festa pra todo mundo todo mundo e são os primeiros a gente não se mete na eu sempre digo a gente não se mete em nenhuma das festas pelo contrário porque a gente acha que a cultura popular tem que ter mas no carnaval as pessoas dão pitaco ah pode isso pode aquilo então essa é a nossa bronca que a gente a gente briga muito isso por quê? porque a gente sabe que se a prefeitura anunciar hoje hoje ó sai na manchete já estamos com o nosso horário cortado pra concluir por favor sai na manchete a prefeitura vai dar tantos mil pro carnaval cara a casa cai impeachment do prefeito não é impeachment a gente sabe disso mas a gente a gente quer mesmo é isso sabe fazer uma festa popular carnaval de rua não interessa o tamanho que a gente quer mas a gente quer a parceria é isso que a gente dá muito obrigado tá certo gostaria de agradecer aos quatro debatedores que se prontificaram de participar desse programa pra debater um tema importante que é o carnaval que é a cultura gostaríamos de agradecer também a você pela audiência por ter nos acompanhado até esse momento e a toda a equipe da TV Câmara e da Diretoria de Comunicação da Câmara de Vereadores pelo trabalho construído de forma coletiva muito obrigado e até o próximo Câmara Debate e até o próximo